Hoje eu recebo aqui no estúdio Jonas Bekele, presidente da Dr. Fit. Ele abriu o negócio quando tinha apenas 22 anos. Por frequentar uma outra rede de podologia na época, percebeu que havia muito a ser melhorado. Ele então vendeu o apartamento onde morava, investiu na primeira loja em um shopping na Zona Leste de São Paulo. E hoje a rede já possui 80 unidades. Jonas, prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Muito obrigado por ter vindo. Prazer em tudo mesmo. Muito obrigado por ter me convidado. Jonas, conta pra nós um pouquinho dessa história aí. Com 22 anos, como é que tudo isso começou a acontecer? Com 22 anos, depois de trabalhar desde os 13 com o pai, com a família, em empresa familiar. E eu resolvi fazer o pé, adorava fazer o pé. Sempre tive um probleminha de unha encravada, mas também achava muito relaxante ir fazer os pés em loja de podologia. Descobri que as lojas não tinham padrão nenhum, qualidade nenhuma, não tinham padrão de qualidade. E aí sim que eu resolvi, depois de trabalhar com o pai, você deve saber, é muito difícil, empresa familiar é muito difícil. Aí que eu resolvi montar a minha loja de podologia. E como é que foi essa tomada de decisão de sair, de deixar de trabalhar com o pai e partir pra empreender? Foi dura, difícil, porque não é uma decisão fácil. Mas acho que quando você é mais jovem, você fica muito mais corajoso. E o desejo e o impeto de fazer as coisas que muitas vezes você não pode fazer em uma empresa familiar, torna esse desejo mais latente e faz com que você tenha coragem pra tomar algumas decisões como essa na vida. Tem muita gente que fala que as decisões tomadas quando você é mais novo é irresponsabilidade. Eu acho que tem uma mistura de uma série de coisas aí. Eu acho que tem aquele sentimento de que se der errado eu tenho tempo ainda. Tem o ímpeto do jovem, tem às vezes a falta de experiência. Bom, tem uma mistura, uma série de coisas que muitas vezes... Eu acho que a idade é o que mais permite o indivíduo a tomar essas atitudes quando mais novo. Faz sentido isso pra ti? Acho que sim. Na verdade, acho que o desejo fica mais latente, mais forte. E isso faz com que te ajude nesse processo de decisão. É mais destemido, né? Exatamente, é mais destemido. Ô Jonas, e me diz uma coisa. Aí com 22 anos você partiu pro teu negócio. Como é que foi a estruturação disso? Como é que tudo começou? Partiu pro meu negócio de novo. Eu frequentava, como você mesmo falou, uma rede de lojas de podologia. Que não era organizada. Os funcionários não tinham uniforme. Não existia um padrão de atendimento. Cada pessoa atendia de um jeito. Cada podólogo atendia de um jeito. E eu vi nesse mercado um grande nicho de fazer lojas padronizadas. Com o pessoal muito bem ansiado, uniformizado. Um padrão de esterilização que é único, que hoje a gente é único na Dr. Fit. Nada que existia naquele momento. E aí eu trouxe pra dentro de casa e resolvi montar a primeira loja lá no Shopping Aricanduva. E tudo isso sozinho? Tudo isso sozinho. Aí estipulou os processos, os padrões. Estipulei os processos, os padrões. Peguei os melhores profissionais do mercado, que ainda eram poucos naquela época. Isso nós estamos falando em? Maio de 98. 98. E aí você começou com a primeira loja na Zona Leste? Comecei com a primeira loja lá no Shopping Aricanduva, na Zona Leste. Um bairro muito simples, muito popular. Eu brinco que as casas lá não eram nem rebocadas. Era um bairro realmente muito, 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 muito simples. Cobrava R$24,00 naquela época pra fazer um pé. Era bastante dinheiro. Quando é que você partiu com a ideia de franquear? Isso foi desde o início ou veio anos depois? Não, não. Eu, como eu venho da cultura e de uma rede de lojas próprias, surgiu depois, quando um franqueado em 2000, que era cliente assíduo da minha loja, o filho dele tinha um olho de peixe, e ele falava, pô, eu tenho que vir aqui toda semana gastar meu dinheiro com você. Esse aqui é o melhor negócio do mundo. Eu quero ser seu franqueado. Falei, não, mas eu não quero franquear isso. Não é a ideia, não é o desejo. Esse franqueado era um cara muito insistente também, um comunicador, na verdade. Ele insistia muito, insistia muito. Um belo dia, fomos tomar um café no Shopping Plaza Sul, que era onde esse meu primeiro franqueado era cliente. E ele me convenceu, e conversamos, conversamos, pedi um preço pra não vender a loja e não fazer o negócio. Ele me deu a mão, apertou a mão e falou, fechado. Agora vamos definir as regras do negócio. Então você já sabe que aumentar o preço pra não fazer o negócio não é um bom negócio. Montei uma loja muito chique, muito bacana, com um luminoso que imitava, que imitava não, que era o luminoso que a Audi usava, lembra aquele luminoso de Alucobond? Uma coisa muito diferente, muito inovadora, junto aos shopping centers. Os clientes, inicialmente, eles passavam do outro lado da loja, do outro lado do corredor, que eles tinham medo de passar na loja. Assustava. De ter um cara que eles achavam de tão absurda. Aí, primeira semana, um fiasco, falei, meu Deus, tô ferrado. E aí, me veio um start na cabeça, que era o quê? Preciso falar o que eu faço aqui nessa loja e colocar que a avaliação é gratuita. Pra pessoa ver os seus pés e avaliar o problema que você tem, você não paga nada. Então eu coloquei calos, unhas encravadas, micoses, infecções. avaliação gratuita. Uma frase muito grande, em vermelho. Venha fazer a sua avaliação gratuita, avaliação gratuita. Aí as pessoas começaram a entrar na loja, a fazer fila na loja, que todo mundo queria fazer a tal avaliação gratuita e saber o tal problema que tinha no pé. E aí, estourou o negócio. Você vê, né? Às vezes, monta uma estrutura, faz tudo muito bem. Como você disse, você olhou o nicho de mercado que não tinha padrão, não tinha nada, estabeleceu o padrão, mas não foi simplesmente isso que fez o negócio dar certo. Exatamente. De repente, isso também assusta, dependendo do público que você está atingindo. Não tenha dúvidas. Eu acho que a todos os públicos, na verdade, assusta. Quando você faz um convite de uma avaliação gratuita, ou quando você vai numa loja de roupa, o cara vai lá e te faz provar a roupa e faz com que você se sinta bem, você paga. Não sei qual a condição. No bairro chique, ou num lugar chique, o cara paga a vista. No bairro mais simples, o cara paga a parcelada, mas ele não deixa de consumir. E me diz uma coisa, Jonas, daí, dessa mudança que você fez, da primeira para a segunda semana, daí para frente, até franquear, quanto tempo? Dois anos. Dois anos? Dois anos eu já tinha oito lojas, muitos clientes atendidos, já atendia 10 mil clientes por mês, mais ou menos. Aí, com dois anos, você já tinha um modelo de franquia, com oito lojas? Não, não, não tinha. Não era o desenho de franquear, era tudo próprio. Até que chegou essa pessoa, que era o Mário Cato, que foi um cliente amigo da loja, que insistiu. Mas, mesmo assim, sem ser um modelo de franquia, foi um crescimento meteórico. Em dois anos, você abriu mais sete lojas. Meteórico. Chegando a oito lojas. Chegando a oito lojas. E aí, quando você já tinha oito lojas, que você partiu para franquear. Exatamente. Como é que se deu essa expansão depois? Expansão se deu, na verdade, os franqueados, geralmente, são clientes das lojas, são usuários dos serviços, que eles já têm empatia, já conhecem o serviço, já sabem da real necessidade, da necessidade... Coincidência ou não, muito parecido com o que aconteceu contigo. Muito parecido. Você era cliente da loja, entendeu todo o sistema, e aí você partiu para empreender no ramo. Exatamente. E aí, normalmente, esses clientes começaram a abrir, você franqueou... Começam a abrir e procurar gente para ser franqueado. E hoje, quantas lojas? Hoje, somos mais de 80. Só em São Paulo? Como é que está se espalhando pelo Brasil? Hoje, nós estamos em três estados. Três estados? Treze, treze. Treze estados? Treze estados. Onde você percebe que você, desses três estados, você teve maior e menor aceitação? Acho que aceitação tem em todos os lugares, porque hoje, todas as pessoas têm algum tipo de problema nos pés. Desde um calo, uma encravada, ou uma calosidade. Porque a moda, as pessoas estão muito ligadas na moda, nisso que dita o mundo. Então, o sapato aperta a ponta do pé e dá um calinho. O salto dá uma calosidade no pé das pessoas. Todas as pessoas hoje têm a necessidade de usar um podólogo. Não sei se você já foi um podólogo. Sim, sim. E sabe a diferença que é, porque os profissionais lá são técnicos formados, que eles conhecem a anatomia do pé. É muito diferente de ser em uma manicure, em um pedicure, que não tem nenhuma formação, está fazendo ali simplesmente deixando o seu pé bonito. Lá, não. Numa loja de podologia, você está deixando o pé bonito e saudável. É que muitas vezes é difícil você reunir em um calçado beleza e conforto. Exatamente. Então, não que não seja possível. É que alguns calçados reservam alguns desafios de você conseguir reunir essas duas coisas e aí acaba afetando o pé e o sujeito precisa de um podólogo. Exatamente. Eu vou querer saber um pouco mais dessa história daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E você não saia daí, que nós voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão e nosso entrevistado de hoje é Jonas Bekele, presidente da Dr. Fit. No bloco anterior falamos sobre como foi sair de uma empresa familiar para abrir o próprio negócio, como chegou a um nicho de mercado e a aposta no modelo de franquias. Jonas, você estava comentando que você teve um grande aprendizado quando você fez aquela placa luminosa e que acabava assustando as pessoas. Exatamente. Esse é um aprendizado muito interessante e é uma proposta das nossas entrevistas este ano. É justamente trazer esse aprendizado de empreendedores, de pessoas que empreenderam tão cedo como você mesmo. É um exemplo disso. Saiu de uma empresa familiar, foi montar o seu negócio justamente para a gente apresentar para o nosso telespectador essas histórias, esses cases de sucesso e gerar também aprendizado para o nosso telespectador com base nisso. Fora esse aprendizado que você teve aí, que é um aprendizado muito interessante, você identificou que faltava padrão, estabeleceu padrão, fez tudo bonitinho, mas mesmo assim assustavam as pessoas. Que outros aprendizados você poderia destacar para o nosso telespectador que você teve ao longo desse seu processo de empreender? Muito importante e fundamental, Sullivan, você saber comunicar o que você faz com as pessoas. Porque, na verdade, uma loja de podologia, 20 anos atrás, era um negócio muito desconhecido ainda. Então, na verdade, como eu te disse no bloco passado, quando a gente escreve calos, vinhas encravadas, eu comecei a falar com os problemas das pessoas. Elas se identificaram com esse problema e aí eu falei que tinha uma avaliação gratuita, elas podiam conhecer sem compromisso, aí elas entenderam que elas podiam ir e isso, de novo, acho que fez uma grande diferença nesse início e faz até hoje no negócio. É que se a gente observar, a forma de consumo, ela mudou demais. Antigamente, as pessoas, você pegava o seu produto e saía para vender. Hoje, não. Você tem que entender o que as pessoas precisam e aí você molda o teu produto em cima da necessidade das pessoas. Isso que você está falando é uma coisa interessante, porque, na verdade, o sujeito não compra a podologia, ele compra a solução daquele problema dele. Exatamente. Quando você começou a comunicar o problema... Exatamente. Muitas vezes ele nem sabe o que é a podologia. Tem gente que até hoje, se for fazer uma pesquisa, nem sabe o que é a podologia. Eu acredito, eu acredito. Entendeu? Mas ele sabe que ele tem um calo, ele sabe que ele tem uma encravada. Ele sabe que ele tem um incômodo. Ele sabe que ele tem um incômodo no pé e que ele precisa da tal avaliação gratuita para o podólogo falar se está com calos, se está com encravada, se está com uma calosidade, nós vamos fazer um tratamento tradicional completo, por exemplo, que é o nosso, que é o corte técnico das unhas, remoção de calo, calosidade, unha encravada, se houver, uma pequena massagem relaxante e a sepsia, que é a limpeza completa dos dois pés, muitas vezes é o que 90% das pessoas precisam. E essa avaliação gratuita que foi a grande virada de chave lá atrás, ela continua até hoje, Jonas? Continua. Passou a fazer parte do modelo de negócio? Exatamente. E que outro aprendizado você teve, além da comunicação? A persistência, Sullivan. Se eu pudesse, se eu tivesse desistido já na primeira semana, que foi realmente um fracasso o negócio, esse negócio não teria dado certo. São constantes aprendizados com o dia a dia, porque você sabe, você ser varejista, empresário, comerciante, cada dia você tem um problema diferente e uma coisa nova para superar. Eu imagino que você deve dividir a história da tua empresa em duas fases. Quando você fazia a gestão ali, só você, do negócio e depois de um modelo de franquia. Quando você estabelece a franquia, certamente você teve muitos outros aprendizados que você não teve sozinho. O que você destacaria como os principais aprendizados depois que você estabeleceu o modelo de franquia? Saber se comunicar muito bem. De novo, né? Essa é a essência da vida, eu acho. É porque antes era comunicação com o cliente, agora é com o franqueado. Agora é a comunicação com o cliente, continua sendo com o cliente para que o franqueado possa ter sucesso e com o franqueado. E que exemplo você pode destacar para o nosso telespectador de comunicação com o franqueado que foi um grande aprendizado para você? Manter eles próximos, na verdade, mas sempre respeitando a sua individualidade e a sua opinião. Porque um negócio precisa ter um líder. Um líder que tome as decisões e que as outras pessoas, querendo ou não, elas têm que seguir essa decisão. Uma franquia, na verdade, existe um padrão que as pessoas precisam seguir. Você não pode ficar influenciado por opiniões diversas. Você tem que você decidir e tomar decisão e seguir naquilo que você acredita. É importante que tenha um padrão, que esse padrão seja seguido por todos os franqueados. Mas você considera, Jonas, que escutar o franqueado hoje em dia também é uma forma de inovar no negócio, de criar muitas vezes maneiras disruptivas dentro do negócio e que isso pode levar o negócio para um outro patamar também? Como é que vocês lidam com esse tipo de situação? Escutar, eu escuto sempre não só o franqueado, mas a todos. Agora, a decisão final tem que ser a minha. E barrigar no balcão. Eu, uma vez por semana, pelo menos estou nas lojas, estou entendendo os problemas, estou vendo o que o consumidor quer e estou entendendo a forma de se comportar. Isso é interessante, porque como você está na linha de frente, você tem a capacidade de receber a informação que vem de um franqueado, mas estando na linha de frente, você consegue perceber até que ponto aquela ideia tem aderência ou não tem aderência. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E o que você considera que é fundamental para que uma ideia de um franqueado tenha aderência ali no dia a dia? Você que está com o termo que você usou, barriga no balcão. O cliente tem que... Você tem que sentir isso do cliente, na verdade, porque cada um tem uma visão de mundo, de pessoas e é muito diferente. A percepção, talvez, que você tenha pode não ser a que eu tenha. Então, isso é muito diferente. Por isso que eu procuro estar presente nas lojas, entendendo o cliente, sempre deixo o cara fazer o tratamento, o cliente fazer o tratamento, tudo. Depois, na hora que ele está saindo, eu sempre dou um cartão meu, falo, você gostou? Que legal! como é que foi? Qual foi a sua experiência? Tem alguma coisa para me falar? Essa proximidade deve te dar informações extremamente valiosas para você fazer o negócio crescer. Você sabe que tem uma coisa que eu gosto muito, que quando vem ideias, seja da equipe, seja de um franqueado, de um cliente, de um parceiro, eu sempre digo que é importante a gente submeter essas ideias aos cinco praquês. Veio a ideia, pra quê? Pra quê? E pra quê? E pra quê? E cinco vezes. Normalmente, a maioria das ideias ela cai no segundo pra quê e não vem o terceiro. Se ela conseguir sobreviver aos cinco, certamente é uma ideia que pode ser implantada. Você já fez algum exercício nesse sentido? Você tem algum ritual desta forma ou não? Nunca tinha pensado nisso. Muito boa a sua sugestão. Vou começar a praticar os cinco praquês. Boa. Mas, eu geralmente penso muito, eu escuto, penso muito, mas hoje eu acho que a Dr. Fit cresceu bastante e está com um nível de informações muito grande. Hoje a gente está com um aplicativo, está com uma resposta do cliente muito veloz. Tantânea, né? Exatamente. Então, hoje nós temos um aplicativo e nós fazemos a pesquisa. Quando você sai da nossa loja, você recebe um SMS pra avaliar. Toda nota abaixo, nossa nota vai até cinco. Toda nota abaixo de três, eu ligo muitas vezes até pessoalmente pro cliente pra entender o que aconteceu e pra saber no que eu posso mudar e transformar aquela experiência. Isso é legal porque isso vai te retroalimentando em tempo real e você não precisa, muitas vezes, ou não corre o risco de ter sérios problemas pra poder fazer uma mudança. Exatamente. Você muda de imediato, é mais instantâneo, né? Exatamente. A tecnologia é nosso favor hoje dentro de qualquer negócio. Ô Jonas, me diz uma coisa, hoje vocês estão com 80 lojas, é isso? 80 lojas. 80 lojas em três estados que você falou. Em três estados. E me diz uma coisa, quais são os projetos... Previo 14, Sulivano, tenho até dúvida. Já até se perdeu na conta. É. Vamos lá, me diz uma coisa, quais são os principais desafios pro negócio, pro futuro? Eu acho que são os shopping centers que vivem um momento muito turbulento, estão com uma vacância enorme, muitos shopping centers. Inclusive, nós fizemos uma matéria aqui no Foco de Gestão, falando justamente sobre o modelo de negócio de shoppings, que estão tendo a necessidade de se reinventar, porque as pessoas não vão mais no shopping só pra comprar roupa. Exatamente. Então, tem uma série de coisas aí em shopping que tem que mudar mesmo. Tem muitos shoppings já se reinventando com conceitos completamente diferentes do que a gente tá habituado. Então, você vê isso como um desafio no teu negócio? Eu vejo como um desafio essa transformação que você tá dizendo e que você falou agora dessa mudança dos shopping centers, que eu acho que eles vão virar grandes lugares de serviço e de entretenimento em função da violência nas grandes capitais e em todas as cidades, acho que do Brasil, na verdade. As pessoas querem ir no shopping hoje pela segurança, pela comodidade e não pra comprar roupa, como você mesmo disse. Então, elas querem ir pra fazer o serviço, pra ir no cabeleireiro, pra ir num restaurante, pra ir numa lanchonete, enfim, por toda aquela comodidade que a gente já sabe. Amplo estacionamento, segurança e etc. Você sabe que tem uma coisa que as pessoas brincam muito que diz que shoppings é praia paulista, né? É verdade. Mas hoje, se você viajar o Brasil inteiro, você vai ver cidades pequenas que têm grandes centros comerciais como shopping centers e extremamente muito bem frequentados, muito lotados. Então, shoppings e shoppings deixou de ser uma realidade de São Paulo e um hábito só do paulista e têm ganhado aí Brasil afora, inclusive cidades pequenas, não são só capitais, não. Tem muitas cidades. É, mas tem muitos que precisam de fato se reinventar. Pequenas. Posso até exemplificar como aquele shopping na Praia Grande que tem, que reúne um monte de marcas bacanas, um monte de serviços bacanas. Tem Dr. Fit lá? Tem Dr. Fit lá. Jonas, Jonas, as nossas entrevistas este ano têm sempre trazido empresários, empreendedores, pessoas que, assim como você, começou muito jovem, saiu de uma empresa familiar, tomou a decisão de empreender e foi lá com, como você bem citou, a questão da placa da comunicação com erros e acertos, foram crescendo e foram se desenvolvendo. E a gente sempre pede para que no final da entrevista esse empreendedor, até para a gente, mais até que fazer um trabalho de utilidade pública aqui, fornecer uma informação que seja interessante para o nosso telespectador, para fazer o nosso telespectador que, de repente, é jovem também ou não é tão jovem assim, mas pensa em empreender ou já tem o seu negócio e agregar sempre uma informação, não só a entrevista contando uma história, mas sempre trazer um aprendizado para o nosso telespectador. Se você pudesse destacar, assim, algo como uma dica de empreendedor mesmo, de alguém que hoje é bem sucedido no seu negócio, mas que nem sempre foi assim, teve todos os tropeços do início do negócio. Exatamente, do início do negócio. O que você poderia agregar para o nosso telespectador como um ponto de reflexão, um conselho, uma dica, enfim, um nome que você queira dar que sirva de reflexão para o nosso telespectador? Uma dica, vamos falar assim, seria persistir. Se você tem uma ideia, se você tem um sonho e acredita nela, persista. Porque, de novo, a minha ideia não deu certo na primeira semana. Como eu não me comunicava direito, não comunicava e não falava o que eu fazia, o que a Dr. Fit fazia. Ah, podólogos, o que é podólogo? Até hoje as pessoas não sabem o que é. Então eu fui no foco do problema delas. É se comunicar e persistir. Esse é o maior segredo de qualquer negócio para dar certo. Comunicação e persistência, essa foi a dica do Jonas. Eu diria o seguinte, às vezes, quando você vai empreender, poucas pessoas conseguem entender o que se passa na cabeça do empreendedor. Quando dá certo, você é um gênio. Quando a coisa por algum motivo dá errado, você, às vezes, foi irresponsável, inconsequente e as pessoas até duvidam de você. Isso também acontece, né, Jonas? Muito. Aliás, é uma frase que eu uso muito junto aos meus franqueados e junto à minha equipe. Todos os franqueados que deram certo, nenhum veio bater nas minhas costas e me agradecer pela oportunidade. Mas todos que deram errado vieram reclamar e falar muitas coisas que eu não merecia ouvir. Eu costumo dizer que isso aí é gente sendo gente. Vamos deixar assim. Então, esse foi o Jonas. Jonas, muito obrigado pela tua participação no Foco e Gestão. Obrigado a você. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Tchau, 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 tchau Obrigado.